Fala galera, salve, salve o Eagles W96 na área Mais um dia de rala Alpinista na área, colaborador ali Maguila já fez a ancoragem dele, sem muito mimimi, sem muita frescura Dois pontos Um oito Outro oito, dois pontos Espaçamentozinho de corda Dá aquela folgazinha Mataquina ali Tem dois mataquina ali Só que ali nessa parte do guarda corpo Vamos colocar um cobertor Meio pra proteger a pintura E aqui nesse zinco A gente pega o mataquina e arrasta pra cá Fechou? Aqui é a minha corda, vou fazer a minha coragem também Dois pontos, sem muita frescura E é isso Se inscreve no canal, deixa aquele like Compartilha E bora Beleza? Então bora né galera Já pegamos ali a corda Dei aquela desenrolada braba ali Aí era duas cordas no caso Que era a minha E de outro colaborador, parceiro meu Lembrando, essa corda é de 12 milímetros Tem aproximadamente um ano e meio Que a gente tá utilizando dessas cordas Logo logo né É... A gente tem o hábito de trocar essas cordas de dois em dois anos né Então devido aí o... A rotina de uso Mesmo usando... Tendo todos os cuidados Usando mataquina e tudo Sempre danifica a corda né Até mesmo com agentes químicos Produtos de massa acrílica Sabão líquido Entre outros produtos químicos aí né Galera já joguei a minha corda aqui Que é o mataquina Esse mataquina eu deixo ele aqui no zinco Lá coloca o cobertor né Como eu expliquei pra vocês A minha aqui é dois pontos ó Dois pontos Um Dois Aqui é a do mano ali Vai O mataquina dele vai puxar pra cá Um ponto Dois pontos O ponto de descida dele vai ser esse né Onde a carga vai tá mais aqui E esse é o segundo ponto Então O ponto de carga do... Do outro colaborador Tá lá E o segundo ponto ele joga aqui Que esses dois pontos no caso No qual a gente não vai ter peso Então Não tem problema nenhum jogar dois pontos aqui Né Meio que Distribuição de carga E ele é segundo ponto Então Fica folgado os dois pontos ali né O ponto de... De carga lá O ponto de carga aqui Meu ponto de carga máximo é aqui né E o outro é ali ó Que é a folga Dois pontos né Então é isso galera Isso é muito mimimi Tem muito alpinista aí que É cheio de... 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 Restrição Pra poder fazer ancoragem e tal Cara é o básico É o básico Você trabalha com básico Então esse aqui é o que a gente usa no dia a dia né Dois pontos Onde não tem parabolt Beleza Entra pra dentro da casa de máquina lá Vai ter uns ganchos lá também Se possível usa Se não tiver Use o contrapeso Faz um uso De estratégia Tem vários pontos aqui Que dá pra ser utilizado né Mas Pense No caso onde não tiver Use o parabolt Se tiver o parabolt É esse que é o ponto Que é pra usar né Então é isso galera Sem muito mimimi Beleza Estamos aí já Na etapa final Que finalizamos Fazendo toda a estrutura do prédio Toda Estrutura do prédio Na área externa Usando essa estratégia Dois pontos No oito Sem muita frescura Eu não sei o que que é Que tem alpinista Que hoje em dia Cara Ela se fez coragem Pra fazer backup Pra fazer Montar ancoragens De Ancoragem Do outro jeito Mano Usa aquilo que você aprendeu Se você fez o curso CNR35 Os caras te usou Bota em prática Entendeu Não precisa de Muita coisa não Desde que seja seguro Desde que esteja com segurança Faça a inspeção do teu trampo Antes de descer Verifique também Junto com a sua equipe E marcha Bora pra cima Sem muita frescuragem Beleza? Falou É nóis Tamo junto